Conhecer o impacto dos equipamentos na conta de luz é muito importante para o consumidor consciente. Para calcular o consumo mensal aproximado de um equipamento, basta seguir os seguintes passos. Confira no manual do aparelho a informação sobre a potência, apresentada em watts. Por exemplo, um televisor pode indicar potência de 100 watts. Divida o valor da potência watts por mil para convertê-lo em quilowatts. Avalie a média diária de horas de uso do equipamento. Vamos supor que um televisor fique ligado 5 horas por dia. Agora, calcule a quantidade de horas que o aparelho funciona por mês. Ou seja, se a TV funcionar por 30 dias no mês, são 5 vezes 30. Multiplique a potência em quilowatts do equipamento pelo número de horas mensais de funcionamento. Para verificar o impacto desse equipamento na sua conta de luz, insira o valor desse consumo mensal no painel interativo e entenda a sua conta da ANEEL. Esse módulo está disponível na página Luz na Tarifa e no aplicativo ANEEL Consumidor. ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. ANEEL ANEEL ANEEL